e quando você menos esperar vamos ver se vai dar certo eu vou armar duas ratoeiras que eu lavei elas porque é a ratoeira que já foi usada e se a ratoeira for usada que já pegou rato ela não pega mais eles não vêm bicho é um bicho muito evoluído que ele eles deixam um sinal eles fazem xixi alguma coisa ali os outros não vem mais então hoje nós descobrimos que eles pegaram uma barra de chocolate e puxaram para dentro do esconderijo deles então nós descobrimos que eles gostam de chocolate agora eu vou armar então nós estamos na saga incansável já tinha alguns vídeos foi apagado que nós estamos uns 30 dias tentando pegar um rato a princípio é um que está aqui dentro da casa então ele fica em cima do foro aqui que para quem não sabe nós temos o quarto aqui em cima da cozinha e tem o assoalho do quarto tem o foro então tem um vão entre as duas peças e esse maldiçoado está aí a gente escuta ele bater de noite não tem sinal nenhum na casa aqui na cozinha não tu não acha nada não acha fezes não eles não roem nada 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 não sei do que esses pragas vivem e daí esses dias a Cris deu falta na barra de chocolate e nós perguntamos para a nenê nenê você pegou o chocolate? o nenê disse não mãe não fui eu olha nenê você está de arte abra a boca hahaha né e a nenê não não fui eu quando nós vimos que ela estava me falando a verdade eu não dei bola mas a Cris meu Deus mas e o chocolate meu né pois eu não fui achar o chocolate dentro da parede hoje eu vim aqui não sei fazer o que o que que eu vim fazer amor será? eu ia esquentar a comida no microfone eu acho que tu ia esquentar e tu ficou por aqui eu não sei porque que eu fui olhar lá dentro da parede lá ó naquela fresta eu vi um negócio laranjado aí eu olhei para Cris e falei amor tu lembra a cor da do chocolate que sumiu? sim era laranjado? era falei está dentro da parede a Cris quase estraguei a janta dela ela não acreditou e daí eu puxei de volta e sobrou um pedaço aqui ó eles comeram quase a barra inteira e daí como eles não estão comendo queijo aí outra coisa que eu ia contar para vocês vem cá com o pai vem cá com você para o pai contar aqui para os moços a ratoeira fica 15 dias armada com queijo nós já chegamos a esquentar o queijinho ponhamos uma agora aqui em cima no closet ontem com salame tá ali eles são MacGyver se você encostar parece que eles não vão mas assim hoje eles vão pegar então nós vamos dormir tá infelizmente não vai ser gravado isso porque eu gostaria de gravar todas as ratoeiras para pegar o bote então eu relatei antes que vai ser assim ó eles são MacGyver né eles sabem o dia que eles estavam batendo em cima do forro eu fui ali puxei aquele plafão para baixo e ponho uma ratoeira em cima do forro ela ficou 15 dias por incrível que pareça eles começaram ir para o outro lado da casa porque eu fui e ponho uma ratoeira então eles são ó ó esperto demais hoje eles vão vir comer o chocolate deles que estava guardadinho dentro da parede e não vão achar o chocolate vem filha ó ó ele já veio procurar o chocolate dele vamos nós vamos pegar eles hoje não precisa ficar com medo eles não vão achar o chocolate aí eles vão pensar eu tinha um chocolate aqui né eu tinha um chocolate aqui guardado onde estava o chocolate e daí eles vão lembrar que eles pegaram o chocolate aqui em cima do balcão dentro da tigela de doce aí eles vão ir eu vou lá pegar esse chocolate para mim só que daí o amigo dele vai falar assim não, não vai é uma armadilha e ele vai fazer assim ó eu não consigo o cheiro está muito forte ai que delícia ai que delícia e daí tchá chocolate morreu você foi o reto mas eu não quero escutar o barulho não vai ter barulho não vai ter barulho deixa o pai armar aqui então uma está aqui ó mostra aqui amor ó uma está aqui onde estava a tigela de doce já vai e aqui ó aqui tem uma fresta a parede é dupla e eles estão ali atrás então ele vai vir aqui e aqui vai ser infelizmente para os protetores obcecados por ratos vai ser o último jantar 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 não e ó porque porque nós é o que nós é selvagem mentira tá bom onde é que eu arma a outra agora você é selvagem? já sei aonde? escolhe você porque uma está ali outra está em cima desse guarda roupa com carne que eu não sei se eles comem carne ou não mas ponham um pedaço de carne ei vem aqui vamos apanhar lá onde está a bala só que filha nós temos as gatas aqui dentro a gente não sabe se as gatas comem chocolate ou não mas vai que as gatas desarmam a ratuí então nós temos que colocar num lugar que as gatas não vão ah já sei entendeu isso a gente pode colocá-la na nossa casa que os gatos sobem nas árvores não mas lá a gata vai também meu amor e olha aqui ó se essa noite não pegar eles com chocolate ó amendoim não é amendoim isso aqui é tô senta o cheiro não quero não gosto isso aqui tá horrivelmente gostoso aí eles vão pegar pode pegar né a gente nem come a gente nem come vamos deixar aqui que tá aqui já faz trinta dias tá mas vamos armar isso aqui aonde filhota temos que achar um lugar vamos apanhar em cima da geladeira pode ser será que eles sobem ali pode ser não eu não duvido de mais nada se eles carregaram a minha barra de chocolate e levar atrás da parede aí tá aí depois que eu armei a ratoeira lá em cima do foro da cozinha eu comecei a ver eles aqui ó nessa prateleira e uma noite que eu desci pra ir no banheiro um rato veio correndo ali ó e entrou em cima do foro eu me dá vontade de arrancar o rato da casa mas nós vamos ter que achar um jeito de vencer essa parte aqui então filha já vai meu amor a mãe já pega mãe já pega a vida não tem fezes de lata amor não tem? não sei se eles vão vir ou não vamos deixar aí o chocolate não vai perder o cheiro né não ela quer o colo da mãe ela quer o colo da mãe? quer? então tá bom então dica pro pessoal o que? deixa o like olha aqui amor aqui na câmera aqui na câmera deixa o like pessoal deixa o like vamos pegar esse rato mau então tá bom é depois então passaram-se alguns dias e nada nada não vem na ratoeira foi tentado com queijo com salame com carne ratoeira as novas tá? eles não vem no chocolate não deu também certo então o que que eu vou fazer? se você quiser saber detalhes da casa e tal né? pra complementar essa situação do vídeo tem vídeo da casa aqui no canal adoidado pra evitar que eles invadam a casa né? eu tô com as gata lá dentro que nós nós viemos a pouco pro sítio e eu providenciei duas gatas e eu a princípio não era pra ter gato dentro de casa eu sempre falei não quero caixa de areia dentro de casa não quero, não quero mas eu prefiro gato do que rato certo? então eu acho que o que tá salvando do que o que que ele fez é a vida deles ainda não ter invadido a casa é as gata beleza? então aqui é o nosso paiol barra galinheiro barra casa de ração barra casinha de ferramenta tudo aqui E esses dias eu vim buscar a ratoeira Que eu sabia que eu tinha trazido da outra casa a ratoeira pra cá Estava guardado ali e tal E cara do céu, eu tomei um susto do rebuliço de rato que eu vi aqui atrás Eu peguei um, eu dei um tiro num que estava no meio das tabuarias ali, coisarada Eles estavam no meio de umas tábuas brigando E deu tempo, foi a única maneira que eu achei O dia que eu vi um rato atrás da geladeira Eu falei pra Cris, eu vou dar um tiro nesse rato A Cris falou, não, a nenê tá dormindo Dá uma cadeia Valeria a pena ter acordado a nenê se fosse o caso Com o tiro, porque ele não teria infernizado nós Que já faz horas que estamos passando raiva com esse rato Aí eu tentei pegar ele atrás da geladeira com o facão Só que eu tava com a mão esquerda E eu não podia tirar a geladeira porque ele ia correr E daí pegar rato dentro de casa, tu já sabe que não dá Eles vão e eles têm vantagem Então eu dei aquela facãozada mal colocada E eu acertei uma mãozinha dele Eu segurei ele com o facão E eu falei pra Cris, vai pelo outro lado e pegue Mas a Cris não tem experiência e ficou com medo e tal Não quis pegar no rato e eu fui renovar a facãozada Quando eu tirei, ele vazou Só que eu acho que eu machuquei ele E hoje eu senti um cheiro de rato morto dentro da parede Eu comecei a lixar a sala Então a cozinha tá toda forrada, as paredes, parede dupla E essa parede dupla termina lá na sala Do outro lado da lona Que nós estamos com a lona no meio da sala Então o que nos salva É que graças a Deus esse cheiro não tá saindo da cozinha Ele tá bem fraco Tu sente que é um cheiro de rato morto Lá naquela sala Então eu tenho que tomar uma providência Antes que esse bicharedo me invada a casa Porque eu tô lascado Eu não posso dar veneno Eu não posso dar veneno Porque eles vão morrer dentro da parede E nós temos que abandonar a casa Assim, eu tô com umas frestas ainda Olá Eu tô com umas frestas pra fechar No assoalho Nós vamos finalizar essa casa logo Se Deus quiser E eu tô com umas frestas nas paredes Porque eu não tenho marco de porta Não tenho ainda as portas Tudo provisório Então por isso que tem essas aberturas em parede E eles entram ali Tá bom? Então o que eu vou fazer? Aqui atrás tem milho É mais próximo da capoeira É aqui que eles estão focados Eu acho que o que tá salvando nós Deles não ir pra dentro de casa São as gatas Então eu criei Eu criei não Isso aqui meu pai fazia Você deve saber Deixa nos comentários Se teu pai fazia também Se você matou rato assim Eu lembro que era muito divertido E nós vamos repetir essa experiência Ó Eu tô com uma caixa pequena Aqui Então o que que é? Você vai fornecer moradia Pra eles Ó Então eu tenho Uma passagem aqui Que eu posso Fechar Quando eu quiser E eu criei E a outra caixa Eu não fiz nada Dentro Ela é oca Não tem nada Nada e tal Esse aqui eu fiz uns labirintos Por quê? Pra não ficar igual a outra Eu não me lembro Como que meu pai fazia Mas eu acho que a caixa Não era tão grande Eu acho que era uma caixa baixinha Certo? Mas eu fiz assim Vou fazer uma experiência Do outro lado também Tem a portinha Então eu vou Vou fechar essa caixa Aqui agora Vou parafusar E a gente vai Instalar ela Então ela vai ficar o que? Ela vai ficar uma caixa Com dois furos Duas saídas E eu vou instalar Essa caixa Num lugar estratégico Aqui ó Ó Então aqui eu tinha Coisas aqui ó Bagulho Rolo de mangueira E tal E o dia que eu vim aqui Eu notei Movimento intenso De rato aí ó Tá? Lá no Agora choveu Entrou água Aí não dá pra ver Mas lá Tem trilha Lá embaixo das tábuas Ó lá Ó lá O buraco ó Isso aí tem trilha De rato ali na tela Eles chegaram a redar A tela Que divide ali o galinheiro Da casinha de ferramenta Eles chegaram a redar A tela De tanto passar Ali Então como que vai fazer isso? Como é que funciona Se você quiser reproduzir aí ó Você tem que rastelar o chão Deixar plano Tá? E colocar a caixa Bem encostada no chão Por quê? Se você colocar a caixa Em cima de pedra Coisa que fique fresta Embaixo da caixa Eles vão ir embaixo da caixa Fazer ninho E não dá certo a experiência Tá? Então eu vou limpar aqui agora E vou colocar a caixa aqui ó Ó Fechada Tá? Vou instalar ela lá O dia que eu decidi Eliminar Esse bicharedo Eu fecho aqui ó E leva onde eu quiser Posso levar no meio de um potreiro Aí o pau pega Posso abrir Sei lá de algum jeito Essa caixa dentro de um galão E o laço pega Beleza? Ali ó Tá colocadinha Ó a gata aí ó Tá colocadinha Ali as entradas Então daqui a uns dias Eu venho aqui e olho Se eu ver que tá suja A entrada ali Eu sei que eles estão entrando Eles vão fazer ninho ali dentro Eles vão fazer ninho Eles vão se reproduzir ali Por quê? Porque tem espaço É escuro Certo? Não vai ser mexido Eles vão se sentir bem ali dentro Ó Aqui eu tenho a casinha da azeração E ali dentro tem um monte de lenha Esse dia eu olhei embaixo Dessa churrasqueira E vi que tá cheio de Tá batido Batido Cheio de sinal Que tem rato Embaixo desse monte de lenha E aqui é o fluxo deles ó Então o que eu fiz ó Fiz outra caixa De quase Tem dois metros e meio Também ó Bem encostadinha no chão Tinha colocado Tinha ficado uma pedra debaixo Tirei ó Ela tem que assentar no chão E aqui também ó Ficou encostadinha na parede Proteger as entradas Vou pôr uns pau aqui Pros cachorros não incomodarem Pros gatos não incomodarem Daí eles se sentem Seguros E vão procriar Ali dentro Dessa caixa Que você pode tá fechando E abrindo ela Com frequência Sei lá Trinta dias Quarenta dias Dois meses Tudo vai depender Da tua vontade Valeu? Então essa é a dica E vamos ver No que que vai dar Essa estratégia Eu ouvi a Malu reclamar Reclamar aqui pra cima Vamos ver o que que ela tá Acuando ali Tchau 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 O que foi, Malu? Vem cá Vá, 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 Vá. Vá, Vá, Vá. Vá, 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 Vá. Vá, 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 Vá. Vá, 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 Vá. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma